Eu faço sólidos na escuridão Faro aguçado, uma faca na mão Eu, eu, eu quero tudo, eu quero agora Ando com pressa pra onde quero ir Tem uma raiva que me faz seguir Eu, eu, eu quero tudo, eu quero agora Pode mandar Vou botar fogo em nome do meu povo E se não adiantar eu vou fazer de novo O medo e a raiva que andam do meu lado Me faz querer vingança quando eu olho pro passado Perto do que eu mereço, o que eu peço não é nada Depois de sofrer essa violência organizada Não subestimem a minha inteligência Não sou do tipo que tem paciência Por isso eu grito com mão afora Eu quero tudo e eu quero agora Eu quero tudo e eu quero agora Pode mandar Ando dando tudo de mim Pois me recuso a ser metade Essa vontade o peito arde De buscar o caminho Ando dando tudo se eu me cresço Não tem preço Tenho pressa, não tenho medo Se o passado que me forme Eu lhe apresento o futuro Tenho pressa do presente Saiba quem nos faz A Virus A Virus Ah O dining A Virus Se inscreva no canal.